A espera de um milagre seu Olha, boa tarde pra você, meu amigo, você, minha amiga de todo o Brasil. Estamos começando mais um Cidade Alerta nesse sabadão. Hoje, né, com o coração apertado porque infelizmente tivemos mais uma vítima da Covid-19. Na sua imagem, claro que você sabe muito bem quem é. Agnaldo Timóteo, 84 anos, morreu no Rio de Janeiro. O cantor estava internado desde o dia 17 com a Covid-19. Havia sido vacinado, mas os médicos acreditam que ele tenha sido contaminado entre a primeira e a segunda dose da vacina. A gente vai falar da história do Agnaldo Timóteo, onde ele nasceu, mineiro, né, nasceu em Caratinga, interior de Minas Gerais. Agnaldo Timóteo gravou, aliás, ele cantou num vídeo improvisado, foi gravado por um telefone celular, né, você vê aqui, ó, um vídeo caseiro. E esta música que reflete um pouco da situação do país com relação à pandemia. Ao meu lado, Celso Russomano, que amigo, né, admirador do Agnaldo Timóteo, cantor, mas também amigo do Agnaldo Timóteo. Pois é, amigo, amigo de verdade. Nós somos, inclusive, colegas do parlamento. O Agnaldo conviveu comigo no parlamento em Brasília, na Comissão de Defesa do Consumidor, o tempo todo lutando, ajudando as pessoas. É uma pessoa polêmica no parlamento. Mas um grande amigo, um grande amigo, inclusive eu estava acompanhando de perto, junto com os familiares, estava me mandando mensagens o tempo todo pelo celular, do estado do Agnaldo. E me deixa muito triste porque mês passado ele estava conversando comigo e ele sempre arrumava alguma coisa, algum problema de direito do consumidor e ele ligava e queria saber e se informava comigo. E estava o tempo todo brigando pelos direitos dele e de outras pessoas também. Então, um amigo, a gente, muito triste na tarde de hoje, viu, Bruno, muito triste mesmo, porque um grande brasileiro levou a música brasileira para os quatro cantos do mundo. Essa voz maravilhosa que vocês estão acompanhando aí, e é com muita tristeza que a gente hoje fala o falecimento do Agnaldo. O Agnaldo Timóteo foi internado no dia 17 de março, no hospital, no dia 27, dez dias depois, ele teve que ser entubado. O Agnaldo Timóteo vinha piorando, piorando mais, sempre a esperança de que o amanhã seria melhor e, infelizmente, ele acabou falecendo. Eu gostaria de exibir aquela música inteira, pelo menos aquela gravação inteira, Carlos, que é aquela música, como é que é a música, volta o TP para mim, que eu não recordo o nome da música. A música é a seguinte, Deus cuida de nós, há a epidemia. Pega do começo o vídeo e deixa o trecho completo para o povo de casa ouvir junto com a gente. Deus, a epidemia é uma maldição, milhões de inocentes na prisão, à espera de um milagre seu. Deus, sabemos sua força contra o mal, vivemos um momento irreal, com medo da infecção. Deus, derrame suas bênçãos, limpa o ar, de novo a humanidade irá ganhar a paz e a liberdade de ir e vir. Espero que você também goste desta canção que é uma prece, Aguinaldo de Amorto. É forte, né? A letra, ele cantando e tudo, é muito forte. Ele seria, né? Ele seria a vítima da Covid, preparando o coração da gente para que nós entendêssemos essa pandemia que nós estamos vivendo. Perdendo muitas e muitas pessoas queridas, muitas pessoas famosas, grandes brasileiros, para essa pandemia horrível que assola não só o nosso país, como o mundo todo. E olha aí o Aguinaldo, esse bom amigo, bom amigo, sem dúvida um bom amigo. É muito triste para mim. Eu imagino, né, Celso? Amizade de muitos, muitos anos, né? Muitos. Eu conheci o Aguinaldo na década de 80. O Aguinaldo, eu tinha um programa, era o Circuito Night on Day, e o Aguinaldo, eu o encontrava ali nos eventos. E ele sempre fazia uma capela para mim, uma palhinha no meu programa. E a gente conversava, contava as coisas que ele estava fazendo, as coisas novas que ele ia fazer, os shows por onde ele ia andar. E ficamos amigos na década de 80, e de lá para cá a amizade só cresceu. Depois nós nos reencontramos no parlamento, lá em Brasília, como deputado federal. Foi vereador também, no Rio, em São Paulo. Sabe, era uma pessoa dedicada a ajudar outras pessoas. Não só levando a música para todos, mas também levando a amizade, levando a força. Foi um ótimo parlamentar, viu, Bruno? Ele foi um ótimo parlamentar. Um parlamentar preocupado com o povo, e lutava pelo povo. Era uma forma que ele dizia para mim, olha, você já fez tudo na minha vida. Agora dedico um pouco da minha vida aos brasileiros como deputado federal. E era isso que ele sempre me dizia. Olha, nós temos a equipe nossa de Prontidão já no Rio de Janeiro, né? Que devem entrar com a gente a qualquer momento, com outras informações com relação à morte do cantor Agnaldo Timóteo. Como vai funcionar o procedimento daqui para frente. Como é que é? Até o filho dele também, o filho dele até gravou um vídeo. A gente vai exibir daqui a pouco um vídeo. É porque o Agnaldo Timóteo 2019, janeiro, fevereiro, março, abril, em maio. Em maio ele foi fazer um show, né? Na Bahia, em 2019, antes desse boom da pandemia, antes dessa história da pandemia. Teve um AVC, né? Também lutou, lutou vários dias. Foi transferido aqui para São Paulo. Sobreviveu a essa história. Conseguiu passar por esse momento difícil, mas infelizmente foi vencido pela Covid-19. E o filho gravou depois que o pai saiu do hospital aqui de São Paulo com AVC. Gravou um vídeo com o pai. O pai todo alegre, feliz dentro do carro. Daqui a pouco a gente vai exibir esse vídeo também. Daqui a pouco o repórter direto do Rio de Janeiro, trazendo as últimas informações do cantor, da morte do cantor Agnaldo Timóteo. Vamos falar também do ator Paulo Gustavo, que segue internado. Situação bem, bem crítica, infelizmente. O ator Paulo Gustavo, que também está internado no hospital do Rio de Janeiro. O estado dele é gravíssimo. Daqui a pouco também tem repórter ao vivo no Cidade Alerta, direto do Rio de Janeiro, trazendo as informações também com relação ao Paulo Gustavo, que está internado há um bom tempo lutando contra a Covid-19. Tem esses casos, outros casos também no Cidade Alerta.